Fala pessoal, o Eduardo da Rossi aqui e hoje vou estar mostrando para vocês como fazer o ajuste da mola do martelo da Hudson Flash 101. Lembrando que esse procedimento funciona tanto na Hudson Flash 101 sem válvula reguladora e na Hudson Flash 101 com válvula reguladora também. Esse procedimento em específico, a realização dele, não acarreta na perda de garantia, por não mexer muito na estrutura do equipamento. Beleza? É bem simples fazer esse ajuste e eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem ganhar muita potência fazendo esse ajuste ou também ganhar muita autonomia, dependendo se vocês querem deixar ela mais forte ou mais fraca, tá bom? Para isso vocês vão precisar de uma chave Phillips grande, que nem essa daqui e duas chavezinhas Allen. Começar então com o parafuso aqui de trás, o parafuso aqui da frente. Agora com cuidado retirar a coronha do corpo, a coronha a gente pode deixar de lado. E agora, nessa posição, sempre se certifique de que não tem nada dentro do cano, nem munição, nem magazine, nada. Só para ter certeza, abra aqui o ferrolho, dê uma inspecionada. Se possível, realize um disparo para algum lugar seguro. E agora, engatilhe novamente. E aqui, vai encontrar uma contraporca. Para afrouxar ela, utilize a chave menor, afrouxar ela um pouquinho. E com uma outra chave, faço o ajuste da mola do martelo aqui na parte de trás. Lembrando que, apertando, ou seja, girando no sentido horário, vocês estarão deixando a mola mais fraca, ou seja, menos comprimida. E o tiro será mais fraco também, aumentando a autonomia do equipamento, ou seja, ele vai dar mais disparos. E girando no sentido anti-horário, vocês vão estar deixando a mola mais tensionada, tá bom? Deixando a arma mais forte e, consequentemente, perdendo um pouco da autonomia. Aí, tudo depende do uso que vocês vão querer ter para ela. Na radicela flash regular, realizando esse ajuste e também um ajuste da válvula reguladora, a gente já alcançou de 35 a 70 J de potência, tá bom? Apenas fazendo esse ajuste e também algum ajuste na válvula reguladora. Lembrando que o ajuste na válvula reguladora ocasiona a perda de garantia, mas esse aqui não. Esse aqui vocês podem estar ajustando sem problema nenhum. Eu sugiro que vocês deem uma volta. Prenda, né? Não se esqueça de prender aqui novamente esse contrapino, porque se esquecer vai trancar o mecanismo do equipamento. E faça o teste, vê como é que ela vai se comportar. O ideal é que se tenha um cronógrafo para medir a velocidade do disparo. Aí, caso... Ah, não ficou legal ainda, eu quero deixar um pouco mais forte. Dê mais uma volta. Lembrando, quer deixá-la mais forte, gire no sentido anti-horário. Quer deixar ela mais fraca, com mais autonomia, gire no sentido horário. Agora é só realizar a montagem novamente do equipamento. Lembrando, não se esqueça de apertar o contrapino aqui no martelo quando vocês forem colocar a coronha de volta no equipamento, tá? Porque senão ele vai ficar raspando no corpo e pode até estragar o mesmo. Show de bola! Esse aí foi o vídeo, então, de ajuste da mão do martelo da Hudson Flash. Um ajuste bem prático, que não ocasiona perda garantia e que vocês vão poder estar variando aí bastante o joule da arma. Lembrando que cada arma e cada chumbinho para arma tem uma força ideal aqui na mola do martelo para se alcançar os melhores resultados. Não adianta atoxar aqui, deixar ela muito forte e utilizar um chumbinho leve. Só vai estar gastando mais ar e não vai estar dando um resultado melhor para a carabina, seja em joules, em precisão, etc. O peso do chumbinho tem que ser condizente com, aqui, a força da mola do martelo e também a pressão do cilindro. É toda uma equação, mas com o tempo vocês vão pegar a manha de cada arma e cada munição. Beleza? Um abração e até a próxima. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários.